Música Olá, está no ar o Plantão Uninove. A Uninove está com inscrições abertas para os cursos de extensão. Com as aulas você pode se aperfeiçoar e atualizar os conhecimentos. São oferecidos dois tipos de cursos. Os de aprimoramento profissional são ideais para quem pretende fazer uma pós-graduação. Eles têm carga horária de 36 horas e são ministrados em módulos presencial ou à distância. Os preços variam de R$ 288 até R$ 328 à vista. Outra opção são os cursos livres, alternativa para quem busca resultados rápidos. Os temas vão desde a área de educação e informática até assuntos relacionados à saúde. Alguns são gratuitos, outros custam a partir de R$ 56. Esse valor é para as aulas com duração de 16 horas. Tanto os de aprimoramento quanto os livres acontecem no Centro de Pós-Graduação no Campus Memorial. Quem pretende dar aulas pode participar do programa de formação do futuro professor. Com ele você pode se tornar docente da Uni9. Ao realizar um curso de pós-graduação aqui na Universidade 9 de julho, você tem a chance de participar desse projeto em que recebe uma preparação para a área acadêmica. A iniciativa é válida para alunos dos cursos de pós-graduação Lato Censo e também de mestrado e doutorado. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse a Central do Aluno. O Plantão Uni9 termina aqui. Espero que você tenha gostado das dicas. Acesse o nosso site www.antarani.com.br Acesse o nosso site www.antarani.com.br Acesse o nosso site www.antarani.com.br